Quatro das seis vítimas do acidente na BR-381, na região metropolitana de Belo Horizonte, essas vítimas eram de Teóflotone, né? A família saiu da capital mineira com destino ao sul do estado. O carro em que eles estavam foi esmagado, né? Como a gente percebe ali na imagem. O Fantônio Peço está na busca de mais informações e traz detalhes pra gente. Ô, Fantônio, que tristeza, Fantônio. Quatro pessoas da mesma família têm a vida ceifada dessa maneira, num acidente trágico, meu amigo. Boa tarde pra você. O que se sabe até aqui, hein, Fantônio? Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, as vítimas desse acidente são o Diego Ribeiro Tamerão, de 35 anos, ele que dirigia o carro. Ele estava acompanhado da mulher, a Caroline Santos Loyola, de 32 anos, que era arquiteta e ela nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou para Teóflotone, onde concluiu os estudos. Também outra vítima desse acidente é a filha da Carolina, enteada do Diogo, a Maria Clara Loyola, de 14 anos. E a outra vítima, que demorou um pouco para ser identificada, era a mãe do Diego, que foi identificada, a dona Vanely Ribeiro. Ela era a mãe do médico e também estava nesse veículo. E o médico, ele saiu de Belo Horizonte para uma cidade do sul de Minas, ele atendia também na cidade de Formiga. E então, nesse deslocamento, acontecia esse acidente. As outras duas vítimas são um paciente que estava fazendo tratamento em Belo Horizonte, estava retornando acompanhado da mulher e, felizmente, morreu nesse... A mulher morreu, o motorista, ele está em estado grave, conforme nós vimos na matéria aí. E, Nicomédi, a expectativa agora é para a liberação dos corpos em Belo Horizonte. Já foi feito o reconhecimento legal, já foi feita a liberação do IML. E agora, a expectativa é para a transferência dos corpos do IML de Betim para Teóflotone. Aqui em Teóflotone, em princípio, Nicomédi, já há uma capela velório no bairro Marajoara, no hipercentro de Teóflotone, que poderá ser o local do velório das quatro vítimas desse acidente. Mas a possibilidade é de que os corpos só cheguem aqui no início da noite, em função dessa viagem de Belo Horizonte até Teóflotone. E o enterro dessas vítimas, marcado para amanhã, em local e horário ainda a ser definido. É grande a consternação na cidade em relação a esse acidente. Quatro vítimas, uma mesma família. Esse médico, ele morou aqui em Teóflotone, trabalhou em hospitais aqui em Teóflotone, como Santa Rosália, e era bem conhecido. E as pessoas, também em Belo Horizonte, ele era bastante conhecido, tinha um relacionamento muito grande. Então, Nicomédi, agora, a expectativa para a chegada dos corpos e o início do velório, que deve acontecer na noite de hoje. Tristeza, viu, Fantônio? Nossa, Deus, é para desanimar a gente, né? Como que uma família termina dessa forma, né? A pessoa está fazendo o itinerário dela, vai pegar uma estrada. Não tem como a gente não ficar emocionado com uma coisa dessa, né? A marca é um sentimento, assim, invade o coração da gente, destrói a gente, né? Perdi amigos em acidentes. Fico lembrando, a gente começa a relembrar essas cenas, né? A carreta descendo ali, parece que vai amarrotando, como se estivesse amarrotando folha de papel. Olha só, rapaz. É só que não é folha de papel, né? É veículo, e veículos caros, né? E dentro desses veículos, joias preciosas, que são pessoas, né? Pessoa prepara, troca de carro, compra um carro melhor, vou fazer uma viagem com a minha família, vou levar minha mãe, vou levar minha enteada, meu filhinho, vamos lá no sul de Minas, ou vamos até São Paulo, aí, pra terminar dessa forma, rapaz. Assim, e o fato de ser uma carreta de minério, traz a baila, a discussão que já está lá, né? Na Assembleia de Minas, no governo de Minas, a discussão antiga, que é a retirada das carretas de minério, desse fluxo de rodovia, onde estão os veículos comuns. Isso já está em discussão lá, gente. Ninguém fala contra minério, não, porque o nome do Estado é Minas Gerais. Tem cidade lá que chama Ouro Preto, a outra chama Ouro Branco. Então, nós estamos falando de riqueza mineral, que alguém explora com a concessão do Estado, com a concessão da União. É entrega royalties às cidades, riquezas das cidades são construídas, os patrimônios são construídos a partir dessa riqueza mineral, que é explorada e ela é retornada pro caixa público, por isso que sustenta a Câmara, a Prefeitura, e uma série de estruturas nas cidades. Ok, até aí tudo bem. Nós vamos conviver com isso, porque nós estamos dentro do Estado de Minas Gerais. Agora, é um absurdo a quantidade de matança que se tem em razão dos acidentes que se dão com a presença dessas carretas nas rodovias e o tempo todo isso é discutido. Será que esse acidente não pode ser um marco, infelizmente, para as famílias que perdem os entes queridos? Será que esse acidente não vai se vir como um marco para o pessoal pôr a mão na consciência e ver que precisa mexer? Existem estradas, é só fazer um acordo entre as cidades, vizinhas, para autorizar a própria exploradora de minério, a companhia, que é um complexo, um grupo rico, trilionário. Ela tem uma estrada própria, pega essa estrada, faz uma concessão, permita que essas carretas circulem até aí, explorem a malha de ferro desse... Existe uma estrada chamada Vitória Minas, estrada de ferro. Explora isso, gente. Tira esses minérios das rodovias. Até quando a gente vai ficar falando aqui de famílias e mais famílias que se vão? Como é que pode? Será que ninguém vai levantar esse discurso aí, não? Onde estão nossos deputados? Estaduais, deputados federais da nossa região, senadores votados aqui? Os senhores não podem levantar essa bandeira? Até quando a gente vai falar disso aí? Olha lá, ferro retorcido. Olha que... Isso aí era um carro. É carro que custa 120 mil, 130 mil, 140 mil, porque no Brasil o carro popular custou 80. E eu não estou falando só do patrimônio que se vai, não. Estou falando das vidas. Que tragédia. Nossos sentimentos aos familiares, viu, Fantônia? Acompanha de perto isso aí, meu amigo. Transmita nossa condolência. Não é só discurso isso aqui não, Fantônia. Isso me toca. Isso me machuca. Porque eu pego rodovia pra transitar pra lá e pra cá. E é cada curva é você encontrando com a morte. Cada ultrapassagem é você encontrando com a morte. Cada subida é a surpresa. É a força da morte vindo atrás do seu carro. E as carretas passando colada. Obrigado, viu, meu amigo? Depois você volta aqui no BG. Que tragédia, gente. Que tragédia. Que vergonha, né? Que vergonha pra Minas Gerais. Aquele anel rodoviário. Lá de Belo Horizonte. Errar um dia que não tem uma morte ali. Coisa fácil de resolver. Mas o dinheiro é desviado. Como é que resolve? do Coupé... do Coupé... do Coupé...